Gente for speed, peça marginal, GTR, enguiça, blazer, tá tudo normal Que na fuga, no volante, só conduz quem é vilão Muito calmo a todo instante, o coach ajudando a pressão Na quinta marcha eu paro e eles não tem jeito de pegar QR de RM, posta que não vai aguentar Que costa descarar, speed nunca vai achar E nunca meca brindada, tá pronto pra enguiçar A Cori do QTA, a Cori do QTA Foi passado no rádio, que é o Rari Birama A Cori do QTA, a Cori do QTA Depois que viram o QTA, a Cori do QTA, a Cori do QTA A Cori do QTA, a Cori do QTA, a Cori do QTA No resgate quem fortaleceu foi o Big Liu O cordão é parceria, ele me livrou dos mil Dando fogo, tá ligado, é um gago de S1000 Os criapas são tão rápido que nem os cana, viu Vários trutas, várias fugas, tá ligado, muita fé O de R34 é o mil, mano, tem até JJ tá do lado, tá ligado, é parceria PJL Mano, na NQ, já foi de sete dia, mano, nesse Mano, o Mike, Sadrack, vários parceiros, vários T-20s em torno Furtado lá no vermelho, a Speed deu o toque O carro já tá clonado, os menor tudo na pista Na disposição trajado A Cori do QTA, a Cori do QTA Acelerando na pista, quero ver os gambas pegar A Cori do QTA, a Cori do QTA Saca a fuga, manda a busca, código 5 libera Sobe o morro, pega escorpio, no túnel, fico pegado Mike, tropa, desce, rasga, deixa o score furado Deixa o score furado Deixa o score furado A Cori do QTA, a Cori do QTA Mike, tropa, desce, rasga, deixa o score furado A Cori do QTA A Cori do QTA Saca a fuga, manda a busca, código 5 libera A Cori do QTA Saca a fuga, manda a busca, código 5 libera Valeu, GFig, paizão, é nóis De golpão, azulão, 5 código, já tá, belo é bom É um raro e traque, é em 34, passo voado Sou filmado, a speed já se empolga da QTA Quando vi a faixa branca, na roda os inimigos Para e treme, treme muitos inimigos Porque a tropa da Bérez Fechado é o mano índio Se liga moleque, a tropa da Bérez fechado Com a grota, nosso time é pesado e bolado É ruim deles, vem peitar Diz que a galera nos passa voado Gol com um de arma, tá recheado de camara É fato que nós vai descer e te rasgar A Bérez tem o raridade Indus, sagas e argentinos, tá ligado Nunca me esqueço do casal, do da Rino Falando em do da Rino O bonde da fuga, Rino Tem a loira, o Taipan Os moleque vira fã Tocando a nova do track, que é hit virou Rino 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 O bonde da fuga, Rino O bonde da fuga, Rino A corrida, o KT, a corrida, o KT O bonde da fuga, Rino E a corrida, o KT, a O bonde da fuga, Rino Erro de pegar Skyline azulão de roda preta Vida escuro dando fuga no Natan Sem precisar usar pônio Entro no beco de ré eu quero ver vocês pegar Eu não vou do drive by dentro do meu jogo lá Esses bota não aguenta vão ter que dar QTA Mano, TT tá dando fuga quero ver eles pegar Sou terror da speed, sou terror da speed GTM eu derrubo a Maroc e eu dou pitch Sou terror da speed mano, sou terror da speed GTM eu derrubo a Maroc e eu dou pitch Hoje a firma tá forte e os vuzil tá envelopado Dando fuga lá do fleca com a gata do lado Me chamam de raridade porque eu tô enjoado Me chamam de raridade na fuga tô enjoado Acionado meu skyline já deixei no modo turbo Salve bobo, pode vir a core tudo que eu derrubo E aí